Música Bom, é isso aí galera, saindo dos boxes agora, veio para a pista, fez o aquecimento de pneus E vai para a sua primeira passada, aqui nos treinos livres, para que a temporada 2021 seja iniciada aqui pela listária 43 E você vai acompanhar meu amigo, tudo no detalhe e com exclusividade, se liga aí nas imagens e fique ligado Música 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 A gente vem vivendo um momento difícil no Brasil, um país no mundo e tá aqui já com todas as preocupações já é uma delícia né. Eu como estou de casa nova e surpreendentemente a experiência desse japonês aqui, é monstruosa. O carro já se comportou fantasticamente e eu acho que o cara vai ter uma ajudagem como ficou. Olha o sorriso do piloto. É galera, eu que estou aqui filmando eu vi a passada cara, foi uma passada bonita. A pista tá suja, não foi feito limpeza de pista. O carro se comportou muito bem, a pista tá muito suja né. A última prova que teve aqui eu acho que foi em outubro né, mas o 4x4 é isso né, a gente se dá bem nesse tipo de chão, porém não tão ruim como aqui. O grip nosso tá bem ruim mesmo, mas os números já vieram bem legais aí e foi apenas a primeira né. Agora a gente tem todo dia para desenvolver, estamos aí, o que deve precisar para ele aí, o que der e vier né, na verdade é esse, se ele precisar de mim, eu estou à disposição e eu tenho certeza que o carro para a próxima vista vai ter muita mudança aí. Estou bem contente, graças a Deus. Então é isso aí meus amigos, você não pode perder, fica ligado cara, já se inscreve aí no canal, ative as notificações, porque tudo que estiver acontecendo aqui nos bastidores, você fica ligado sempre em primeira mão, então aproveita e acelera o dedo do like aí também. Música 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 Como diria Rodrigo Pôncio, será que o Barba de Medim não vai esquecer de ligar as câmeras? Música 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 Essa passada aqui agora a galera viu o carro dando uma saída de lado, você tentando corrigir, mas você não tirou o pé não, maluco, fala aí. A gente não gosta de tirar o pé, né, agora a segunda eu terei um pouquinho mais de pressão no carro, e como eu disse, o grip da nossa pista aqui está, felizmente, muito tempo sem andar, está sujo pra caramba, mas o que nós estamos batalhando no carro é 60 pés, eu continuei, realmente o carro quis escapar por várias vezes, e é isso, treinar serve pra ir, pôr um pouquinho, tirar um pouquinho de pressão, vamos ver a terceira passada agora, o que vai dar. A terceira passada, o que vai dar. A terceira passada, o que vai dar. O cara quando é fanático e gosta do negócio, ele acabou de fazer a passada, saiu do carro, já catou o celular pra ver como é que foi a passada. A terceira passada, conta aí pra galera. A terceira passada é um flash, cara, foi bom demais, a saída do carro já é constante, né, é aquilo que eu falei antes, estamos batalhando na saída do carro, já mudou bastante, porém, o nosso grip da pista é bem, mais constância, tempo bom, já mostrou, né, na nova equipe, graças a Deus. Estamos felizes pra caramba, bicho. Talvez, talvez, cara, esse autódromo de Londrina seja o segredo do sucesso da listária 43, porque não é fácil andar aqui, o desenvolvimento do carro tem que ser nível hard, né, cara. Você tem que, é várias passadas, uma atrás da outra, tentar ter aquela passada perfeita ou o mais próximo da profissão possível. Isso desenvolve demais o carro pra andar bonito em qualquer outra pista depois, né. Assim, e a equilibragem, né, mexendo, pressão em cada marcha, você já está conhecendo esse novo sistema ainda que ele não tinha trabalhado, né, apenas a terceira puxada do carro. Mas, nossa, estamos muito contentes mesmo, o tempo já veio muito bom pela pista, né, então agora vamos esperar, ainda é cedo, ainda tem mais, dá pra fazer mais umas três, quatro puxadas. A última passada, a galera acabou de acompanhar aí, rapaz, o negócio passou rápido demais, nem o Lexan lá atrás aguentou, chuto eu, que passou a mais de 200, 210 km por hora. Você que tem os parâmetros, fala aí pra galera. Pois é, foi uma passada bacana, tem a melhorar aquilo que eu falei nas primeiras puxadas, né, o Teru está conhecendo o carro, mas na terceira puxada a gente passou acima de uns 212 km por hora já. E vamos pra quarta puxada agora, esperamos melhorar mais ainda. Então é isso aí, galera, fica ligado aí que o pau está torando aqui no autódromo e você não vai perder nada. É isso aí, galera, terminando essa tarde de treinos aqui no Autódromo de Londrina, realmente um sabadão bem produtivo aqui. E cara, só tem que perguntar pro piloto aqui agora, porque os vídeos já mostraram que o carro andou bem, andou rápido, mas nada melhor do que escutar o piloto falando. Cara, sábado muito produtivo, né, eu estava bem ansioso porque a gente está com uma casa nova, né, agora no Teru, e ele mexeu bastante no carro. E as mudanças, graças a Deus, já de cara deu certo. E essa ansiedade um pouco agora passou, né, porque mudança é sempre difícil, né, muda uma coisa no carro, outra, às vezes não dá certo, tem que voltar pra trás, perde o dia, mas não. Hoje o dia nosso foi muito produtivo. Esse aqui então foi o primeiro treino de 2021. Com certeza a galera volta pra pista aí, antes da primeira noite de batalhas que abre a nossa temporada. E aí, provavelmente o Golzão 4 vem novamente pra dar mais um acerto no carro. Com certeza, né, acho que agora bastante gente também vai treinar, né, e nós vamos voltar sim. Vamos voltar mais uma vez antes da lista aí, pra acertar mais alguns ajustes e deixar afiado pra próxima lista aí, já que nós estamos numa posição que a gente pode atacar o primeiro lugar, né, então vamos batalhar muito no carro aí pra gente buscar essa coroa aí. Então é isso aí galera, fica ligado, a temporada 2021 promete demais aqui na lista da área 43 e você não pode ficar de fora. Acelera o dedo no like, seja rápido, se inscreve no canal, meu amigo, fortalece aí o nosso trabalho e ativa as notificações pra receber esse conteúdo em primeira mão que é feito com exclusividade pra vocês. Grande abraço a todos! Valeu galera, grande abraço! E até o próximo vídeo!